O que nós vamos fazer com as Forças Armadas é para elas cumprirem o seu papel constitucional. As Forças Armadas existem para garantir a soberania nacional contra possíveis inimigos internos. Diz que os militares, abre aspas, pensam que são superiores, fecha aspas. É assim que eles pensam. Eles botaram na cabeça que eles são superiores. Eles botaram na cabeça que eles são mais honestos. Para você, para os meus companheiros e companheiros da imprensa, eu não tenho conversa com os militares. Não há por que conversar com os militares, não há por que conversar com o Ministério Público, não há por que conversar com a Polícia Federal. Eles são instituições do Estado. Eles têm funções a cumprir e têm que respeitar o regulamento e a Constituição. É isso. Quando eu ganhar, eu vou conversar. Porque aí eu vou ser chefe deles e vou dizer o que eu penso e qual é o papel deles. Sabe por que, efetivamente, a democracia não comporta um Estado civil governado por quase 6 mil militares que estão em porte de confiança no governo Bolsonaro. Agora, isso acontece também, não é por mérito do Bolsonaro, não. É por incompetência do Bolsonaro. É por incompetência. É quando o cidadão é incompetente, ele tenta se escudar na coisa que ele acredita que seja o forte. Eu, sinceramente, acho que o que ele está fazendo com as Forças Armadas é um desprestígio à instituição Forças Armadas. Os militares rejeitam, em tese ali, o retorno, em tese não, os militares em geral rejeitam o retorno do Lula para o Palácio do Planalto sob o argumento de que se trata de alguém condenado por corrupção, que só teria, na visão deles, sido absolvido em um movimento do judiciário para trazer à arena eleitoral alguém capaz de vencer o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.